Fala galera, eu sou o Fipa Lopes do BJ Stars, estou aqui na academia Tim Cruz e vim gravar o BJ Stars Confere. Vocês devem ter acompanhado aí na nossa rede social do BJ Stars que o negócio explodiu, foram mais de mil inscritos para participar desse programa e hoje a guerra vai ser aqui na Tim Cruz. Bora pro fight! O BJ Stars Confere de hoje vai ser entre o atleta da casa Vinícius e o atleta da aliança Thiago, ambos faixa marrom peso pena. O atleta da casa Vinícius Oliveira, categoria pena até 70 quilos, bora lá. 69,800 e o atleta da aliança que está vindo fazer o desafio aqui, o Confere, Thiago e Zóio. 67,300 e a luta será de 8 minutos com as regras do BJ Stars, que são as mesmas da IBJJF com duas diferenças. No caso de amarração, em vez de punir em 20 segundos, eu vou punir em 10 segundos e no caso do empate em pontos, quem fez a última pontuação é o vitorioso. Beleza? Vamos pro combate. Vamos chamar pro Confere agora o atleta da casa Vinícius. Para enfrentá-lo, o atleta da equipe Aliança, Thiago. Combate. 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 Obrigada. ual. денег. Segura, senão, berструк Dimícius. Adão para. Perdão do dia. Segura. Segura. Inkâawa. Segura. 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 Vamos fazer! Gastei! Você está no meio ali! Gastei! Guarda! Deixa eu voltar! 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 Tá bom! Deixa eu voltar! Ok, prima! Vamosomo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL